Eu quero fazer um exercício junto com vocês, eu quero fazer um exercício agora junto com vocês de que, tu imagina agora se nós tivéssemos, as eleições fossem diferentes se nós não tivéssemos hoje um ex-presidiário no governo, nós tivéssemos o Bolsonaro no poder se o Bolsonaro fizesse isso, se o Bolsonaro fizesse isso aqui vamos parar pra pensar junto, vamos parar pra pensar junto se o Bolsonaro tivesse censurado a Rede Globo o que falariam aqui na mídia nacional e na mídia internacional que o Bolsonaro ia dar um golpe, que o Bolsonaro é um ditador que o Bolsonaro estava querendo... é uma situação hipotética, tudo isso aqui é hipotético nós estamos aqui fazendo um exercício de pensamento, ok pessoal? ele ia ser taxado de ditador, ia ser taxado de tudo que for e se... caçar não é assim, né cara? caçar não é assim, né? como é que se escreve caçar? desculpa caçar é assim, né? porra e se o Bolsonaro caçasse a licença da Rede Globo? primeiro censurasse e depois caçasse a licença pra fechar a Rede Globo o que ia acontecer, cara? o que ia acontecer com a mídia internacional? será que se a Rede Globo fosse censurada e caçada será que o SBT ou as outras redes de TV iam vir à sua defesa? será que os outros jornalistas que trabalham nas outras redes iriam vir defender a Rede Globo? falar não, pô, liberdade de expressão, jornalismo, liberdade jornalística precisa de ter, se não tem liberdade jornalística, não tem democracia se, ó, isso precisa ficar no caso é caçar no caso é caçar, tava escrito certo eu sei que tem diferença de caçar, né? tem diferença de caçar, de caçação e diferença de caçar, de caçar animais, né? tá, mas tudo bem, obrigado, pessoal vocês são mais... a nossa mente coletiva ela é mais inteligente do que o André sozinho agora tu imagina assim, ó se o Bolsonaro censurasse a Rede Globo e depois caçasse hã? imagina a loucura que ia ser, cara nas redes, nas mídias sociais todos os jornais, a Band, a Record todo mundo ia explodir o Bolsonaro, não ia? correto ou não é? acho que é um bom senso isso a gente fazer isso aí e se o Bolsonaro se o Bolsonaro desmonetizasse canais no YouTube? vocês já pararam pra pensar? o Bolsonaro era criticado 24 horas por dia em dezenas, centenas de canais Telegram, Whatsapp, YouTube ele mandou desmonetizar algum canal? ele mandou tirar algum canal do ar? não, nenhum nenhum, tá? agora tu imagina se o Bolsonaro tivesse perseguido politicamente e financeiramente jornalistas teve uma pessoa vocês lembram do Jean Wyllys? o Jean Wyllys fugiu do Brasil quando o Bolsonaro ganhou, lembra? porque ele falou que tava sendo ameaçado que a democracia tava sendo ameaçada sendo que ele guspiu na cara do Bolsonaro ele foi uma pessoa que guspiu na cara do Bolsonaro e o Bolsonaro, acho que ele pode ter um monte de problemas fala um monte de merda o Bolsonaro pode ser o seu maior inimigo mas no momento que tu gospe na cara de uma pessoa meu, acho que é uma parada um pouco mais num nível mais hardcore, né? até fiquei sabendo hoje que o Jean Wyllys voltou pro Brasil, né? agora voltou pra festa da democracia, né? provavelmente pra ter algum carguinho alguma coisa em algum lugar mas tudo bem pra mim não importa o dinheiro já foi roubado de mim mesmo o que, se vai pro Jean Wyllys ou se vai pra quem não importa pra mim mas tu imagina agora se o Bolsonaro perseguisse politicamente e financeiramente jornalistas, né? e vamos pensar e você sabia que a cesta básica hoje não tem imposto nenhum? a cesta básica não tem nenhum é 0% de imposto na cesta básica tu imagina se o Bolsonaro tivesse colocado o imposto na cesta básica que seu de 0% pra 12,5% isso ia ser louco, né cara? isso aqui ia ser uma merda não ia? todos nós aqui eu desprezo a Rede Globo eu acho que a Rede Globo é um antro de churume mas eu sou contra isso aqui eu sou contra censurar a Rede Globo eu sou contra caçar a licença da Rede Globo eu sou contra isso e ao meu ver é nítido e transparente que a Rede Globo vai cair pelo seu demérito mesmo vai cair pelo seu pelo lado que eles escolheram não por caçar ou por algo do tipo, né? mas agora nós vamos aqui para um outro pensamento que também é uma suposição nada disso é verdade, tá? nada disso é verdade o Lula censurou a Jovem Pan correto? isso é um ó, aqui é um achismo é uma brincadeira aqui é um fato querem caçar a licença de três redes da Jovem Pan isso é um fato isso é um fato isso aqui não é achismo não é fake news isso aqui é um fato isso aqui era achismo falavam que o Bolsonaro ia fechar a Rede Globo tem corte no canal aqui falando sobre isso, tá? perseguir politicamente e financeiramente jornalistas Lula fez isso Lula e os amiguinhos fizeram isso quantos jornalistas saíram do Brasil? tem aquele Alan dos Santos que só falar o nome dele aqui meu canal já foi para a lista do STF eu não sou fã do Alan dos Santos nunca acompanhei Alan dos Santos mas é de conhecimento público que o Alan dos Santos eu não seguia o canal do cara não tenho apreço não sei o que esse cara falava não faço ideia mas é de conhecimento público que o Lula que Lula não, né? mas a esquerda dentro do Brasil junto com os amiguinhos caçaram lá desmonetizaram bloquearam no Telegram no Twitter no Youtube todos os canais do Alan dos Santos isso é um fato isso aqui é uma brincadeira isso aqui é uma suposição isso aqui é um fato você pode ser lulista você pode ser bolsonarista você pode ser taxista nós estamos falando aqui de suposições e fatos são duas coisas um pouco diferentes né? e eu não sei se vocês sabiam mas agora com a possível reforma tributária a cesta básica vai passar de 0% de imposto pra 12.5% de imposto ó faz o L faz o L tua cesta básica vai ficar mais cara pra quê? pra pagar salário de deputado pra pagar gasoduto na Argentina pra mandar dinheirinho pra ditador pro Daniel Ortega na Nicarágua pra fazer um reajuste democrático no salário dos deputados entendeu? pra liberar umas verbas de emenda parlamentar sacou? então a gente precisa ter a diferença clara entre o que foi suposição o que foi fake news né? que é mentirada não acho que é fake news acho que é mentirada né? e o que é? fato isso é um fato tá? isso é imutável entendeu? só nos resta rezar pra ver o que vai acontecer tá? tá?